Não, não. Como não? Não receberam o e-mail. Então, mas é para parar. Tira, tira, tira. Não posso acreditar. Então, nós pensava que íamos para uma nova temporada do Extremamente Desagradável. Mas espera aí, espera aí. Ela disse que não receberam o e-mail. Mas qual e-mail? Não receberam a minha mensagem. Ah, espera aí, espera aí. Era aquele e-mail que dizia, se era aquele que dizia gratiluso, eu não abri. Por que não? Porque eu pensei que era mais uma daquelas companhias de IPNDES a quererem falar-me de descontos na tarifa de eletricismo. Não, agora a sério. Não abri o e-mail porque passaste o verão todo a mandar-nos mensagens muito estranhas e eu confesso que já estava um bocadinho forte, Joana, desculpa. Isso quer dizer que também não leram aquele meu e-mail sobre a importância da criança interior. Ah, eu sabri. Não sei se tu abriste, Inês. Mas olha, fiquei desiludida, devo dizer-te, porque eu tinha percebido mal. Eu achei que ias falar de crianças do interior do país, Castelo Branco ou assim. Criança interior, cá está. Exato, tipo, a viver no campo. E com isso, é claro que concordo. Sabes que eu gosto de animais, de árvores e tudo, contacto com a natureza. Sim, eu já vi que não viram as minhas mensagens antes, portanto eu vou ter que vos dizer aqui. Acho que era desnecessário este momento, pode ser um bocadinho... Bom, mas eu não vou fazer mais o extremamente desagradável. O quê? Eu tenho para dizer, pronto. Nunca mais? Nunca mais! Então, calma. Como assim? Nunca. É uma palavra muito forte. Aliás, nós não devemos nunca dizer nunca. Nem nunca, nem sempre. São palavras perigosas, porque implicam um domínio sobre o universo que nós, na verdade, não temos, não é? Temos que ser humildes. Temos que deixar fluir e ver o que acontece. Portanto, eu não digo nunca. O que eu sei é que nesta fase da minha vida, portanto, a 11 de setembro, às 8h16 da manhã, eu não me identifico com o extremamente desagradável. Amanhã logo se vê. Amanhã é outro dia. Eu vivo no presente, vivo no agora, porque se nós estamos sempre a antecipar o futuro, estamos a desperdiçar o agora. Deixamos escapar o momento, não é? E o momento só existe agora. O futuro tem muito mais a ver com os outros do que connosco. Reparem até na palavra futuro. Tem lá um tu. Não tem um eu. Mas, Joana, presente também não tem um eu. Eu percebo que isto seja tudo muito confuso para vocês, porque ainda não atingiram. Lá está este estado de consciência plena. Sei como é. Também já estive aí no vosso lugar. Há poucos meses estava no vosso lugar. Portanto, talvez, partilhando um pouco mais da minha jornada, eu consiga não só inspirar quem esteja a ouvir e a passar pelo mesmo, como fazer-vos entender porque é que eu tomo hoje esta decisão que é tão difícil agora. É como eu costumo dizer. Aquilo que hoje te parece difícil vai tornar o teu amanhã mais fácil. Tu costumas dizer isto? Nunca. Nunca ouvimos? Nunca ouvi. Bom, vamos lá. Lembram-se de quando ouvimos isto. O Fred é um miúdo de 28 anos que eu conheci num evento em Coimbra em que fomos os dois falar. Eu não sabia quem ele era. Isto já foi há alguns anos. Ele era mais novo ainda. E, de repente, aquela pessoa era alguém que me acrescentava. Nós temos um mundado muito curioso, eu e ele. Eu não se nota, mas eu tenho uma manchinha branca no meu cabelo de nascença. É como se fosse um sinal e então o cabelo nasce branco sempre, aqui na zona da mancha. Agora, claro, que uma pessoa vai pintando e isso não se percebe tanto. E ele também tem essa mesma mancha. E há aqui alguma coisa. No mesmo sítio? No mesmo sítio. Há alguma coisa que me une ao Fred que eu não sei explicar. No mesmo sítio? Acontece que no início deste verão. O quê? Um dia depois da praia eu estava a pentear-me e descobri uma mancha branca no meu cabelo. Não. Não era um cabelo nem dois, era assim uma mecha. Apareceu assim do dia para a noite. Não sei se tem a ver com o facto de eu ter lido o último livro do Dipak Chopra antes de adormecer. Como é Chopra? Vá lá. O que é certo é que eu acordei assim. De repente percebi que há uma coisa que me une também ao Fred Canticastro e à Cristina Ferreira, que eu também não sei explicar. Mas há coisas que não são para explicar e nós temos que aceitar isso. São só para sentir. E eu senti que era um recado do universo. Também estou a sentir. Sabe qual é o recado? É o recado de vai ao cabeleireiro e faz as raízes. Olha, fui boa agora. Eu acho que é essa a mensagem que o universo está a dar. Querem brincar? Brinquem. Depois dei por mim a pensar em muita coisa que vivemos aqui, muitas oportunidades que tivemos para aprender e se calhar desperdiçámos essas aprendizagens como esta. Então nós vivemos numa sociedade em que estamos constantemente em roubo energético ao invés de estarmos com ferramentas para aprender a autocarregar-nos, digamos assim, de uma forma muito simplística, obviamente. Eu senti que andava também nesse roubo constante, nesse roubo energético. Digamos que a minha profissão me obrigava de alguma maneira a roubar diariamente energia a certas pessoas e eu cansei-me de furtar. Eu não quero furtar, eu quero desfrutar. Sou aparecido, mas é totalmente diferente. Então eu resolvi... Até porque desfrutar vem de fruta, não é? Resolvi estudar um pouco mais estes assuntos de que costumávamos aqui fazer pouco. Então e estudaste como? Lendo, lendo muito, acima de tudo foi isso. Mas alguém te aconselhou livros, sei lá, os livros certos para ti? Olha, eu decidi procurar no sítio que me pareceu mais natural, que foi ao lado da casa de banho. Eu estava a sair da casa de banho, da casa dos meus ex-sogres e ao lado da casa de banho estava uma estante com livros e eu parei nessa estante. Portanto, eu estive casada há 11 anos, eu conhecia aquela estante muito bem, mas nunca tinha parado assim com tanta atenção sobre aquela estante. E fiquei a olhar para a estante e retirei um livro, um livro espiritual. Sabem, quando vocês leem, então eu estava ali em pé, tinha acabado de sair da casa de banho e estava assim a folhear o livro, tinha a fazer e folhei. E aquilo prendeu-me com qualquer coisa. Eu li, o vazio é a entrada para a verdade. E o que é incrível é que na estante, ao lado da casa de banho, da minha casa, também estava este livro do osso. Então, pois claro, foi eu que deixei uma vez que fui à tua casa. Eu não gostei a gozar, deixei na tua estante. Olha, mas... Mas ela vai rir quando encontrar. Eu não acredito em coincidências, eu chamo-lhe deucidências. E eu percebo, tu ainda estás na fase de fugir do vazio, Ana. É uma coisa que eu sinto muito em ti, mesmo uma coisa de seres tão enérgica, estás sempre a falar. Que é? Tens um bocadinho medo do vazio, do silêncio. Mas não devias ter medo, porque o vazio é a entrada para a verdade. E o prato principal é a vazia. Ah, desculpa, não se pode gozar agora também? Pode, pode, dá vontade. Não tenham medo. O vazio, tal como o nome indica, não tem lá nada. Por isso, não há nada que temer. Olha, vamos lá aqui por isto, falar disto assim a sério de uma vez. Portanto, o que estás a dizer é que esta tua grande mudança de vida acontece por causa de uns cabelos brancos que te apareceram na cabeça e de um livro do oixo, é isso? São tudo sinais, querida Inês. Uma não lisgoixo. Ela gostava antes. Eu já estava a estranhar. Eu continuo a gostar, eu continuo a gostar. Eu sou a mesma pessoa, simplesmente mudei um bocadinho, mas sou a mesma. Não foi só isso, Inês, sabes? Houve também a questão da gelatina. Este menino recorda-me várias vezes. Eu sou várias vezes atacado. Sou várias vezes julgado. Gozam comigo, 30 por uma linha. E este menino recorda-me várias vezes. E ontem, 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 já não me recordo. Queria uma gelatina. Júlia, tudo não se calou. Enquanto não conseguiu, queria. Pai, quer uma gelatina. Pai, uma gelatina, uma gelatina. Uma gelatina, uma gelatina, uma gelatina. E quando ele faz isto, ele recorda-me. É isso que eu estava. Assim como ele quer muito uma coisa e não vai deixar de lutar por ela enquanto não a tiver, assim terás que ser tu. Sempre quiseres uma coisa, luta até ao fim. Até a conseguires. Um dia, eu chego a casa e o meu filho também, está assim, uma tina, uma tina, uma tina, uma tina. E isto, de repente, aquelas palavras, foi quase um mantra, sabem? Uma tina, uma tina, uma tina. Trouxeram-me de volta para este momento em que nós aqui, neste estúdio, rimos do Gustavo Santos e deixámos escapar esta importante lição. Qual é a lição? A lição é que nós temos de descobrir qual é a nossa gelatina. E lutar por ela. A minha é aquela zero calorias. Sim, sei, sei, quero essa. A minha é vegetal. É metaforicamente. Ah, ok, ok. Eu sei que vocês não estão a crer, mas vocês conseguem compreender isto. A minha gelatina já não é o humor. Não é. Digamos que o humor era uma gelatina de tutti-frutti, uma misturada de sabores e eu agora quero focar-me num só sabor para conseguir saborear. O foco é muito importante. Eu agora quero, na minha vida, gelatina de morango. Eu estou super perdida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou a tirar uma formação em coaching e estou muito entusiasmada. O quê? Eu não quero mais deitar as pessoas abaixo, sabes? Eu quero ajudá-las a levantar, Ana. Então, quero dizer, quando te reformares vais para o Museu dos Coaches também. É uma das minhas piadas de sempre, Ana. Desculpem. Divirtam-se. Sempre vou recordar. Divirtam-se, não há problema. Eu respeito o vosso caminho. É a vossa verdade. Eu respeito a vossa verdade. Agora eu tenho a minha. Ah, Ana, que coisa. Agora perdeste o sentido do humor. Foi isso? Talvez. Mas ganhei um sentido para a vida. E pergunto eu. Não tenho que responder já. Não será isso mais importante? Um beijo nos vossos corações. Estou perdida com isto. Eu estou de cabeça perdida. Mas eu tenho a certeza que te vais encontrar. Se até eu me encontrei. Mas onde? Olha, sempre. Dentro de ti. Procura dentro de ti porque a resposta está lá. Comigo não contem. Vamos lá. Obrigado.